Alô Belém, eu sou o Andrew, no episódio de hoje nós vamos mostrar um vídeo diferente, um pouco mais dinâmico e mais descontraído. Esse aqui são meus amigos, o Patrick, o Dennis e o Jefferson, e hoje a gente vai jogar um jogo diferente, vai mostrar a história desse jogo. Quero que eles apresentem pra vocês. Então eu e o Jefferson, aqui a gente tá mais como participantes do jogo, porque na verdade quem cresceu jogando videogame aqui é o Patrick e o Dennis, e ele vai falar um pouquinho sobre isso aí. Ah, então tá. Eu sou o nerd da história. Claro. É, pessoal, a gente tem anos de amizade aí, a gente sempre procurava usar nos jogos aí a maneira de poder tá interagindo aí, tá, compartilhando, dando uma risada junto, então isso vem de anos aí, videogame, às vezes Mario Party, a gente gosta de jogar, e quando dá pro tabuleiro a gente gosta de jogar no Zubiside, que é um joguinho cooperativo, dá pra se ajudar, então vale a pena pra ter alguns momentos aí de alegria com a galera e dar uma risada junto e matar os zumbis aí. O objetivo principal do jogo é sobreviver no Apocalipse Zumbi, então vamos estar nós quatro ali, os quatro sobreviventes, né, e a gente tem que catar recurso ali pra poder sobreviver, a gente vai procurar, né, a gente pode achar diversas coisas ali dentro dos cômodos, das casas ali, e catar todos os objetivos que tem, nessa missão específica a gente tem que resgatar uma pessoa, e tentar sair vivo da cidade, né, então a ideia é que ninguém pode morrer, né, ou pelo menos todo mundo tem que ficar vivo, então se um morrer a gente perde o jogo, e esse é o grande desafio do Zubiside. Apesar do jogo ser de tabuleiro, a gente vai focar na história, dando alguns efeitos pra que ela fique mais interessante, então dá uma olhada aí. Se like, a gente se inscreve. Então esse aqui é o jogo de tabuleiro que eu falei, o Zubiside, onde nós temos que montar a nossa fase conforme a fase escolhida, ó, a fase de hoje é a quatro, então a gente tem ali os mapinhas específicos que a gente vai escolher pra montar a nossa cidade e os objetivos, aqui a gente já separou os mapinhas e vamos montá-los agora. Pronto, cenáriozinho montado, olha só. Show de bola, né? Aqui é o personagem de cada um, cada um tem uma cartelinha pra colocar ali a sua arma, as pontuações de conforme foi derrotando os zumbis e a evolução. Tá pessoal, então, tá com o setup montado aqui, então nós somos esses quatro personagens que estão nessa zona inicial, e a gente tem por objetivo pegar todos esses X que estão espalhados nos cômodos aqui, ó. Então a gente vai, a gente pode dirigir esses carros aqui, a gente pode abrir as portas ali pra procurar arma e tudo, aí conforme for acontecendo a gente vai, vai narrando aí pra vocês. Então eu sou o primeiro jogador, né, de fato, eu comecei com um martelo na hora que a gente distribui as armas iniciais ali, então eu já vou, eu vou sair de cara abrindo a porta aqui, pode ser? Pra gente poder, pra gente poder ter uma ação aqui. Então cada personagem tem três ações, então no meu caso eu vou gastar uma ação pra andar pra frente, uma segunda ação pra abrir uma porta, abre essa porta, e aí agora a gente vai ver os zumbis, o que tem aqui dentro de zumbis aqui, que a gente vai ter que matar. A gente já colocou aqui os zumbis que entraram, e quando a gente abre uma porta a gente vê o que tem lá dentro, tem vários zumbis já espalhados, e eu ainda tenho mais uma ação que eu vou entrar no carro aqui, vou entrar no táxi, minha terceira ação é entrar no táxi. Então o meu personagem é o Josh, esse laranjinho aqui, a gente começou aqui, ele saiu, eu entrei aqui dentro, que tem uns zumbis, e eu vou tentar matar eles. Com cacetete eu tenho que tirar quatro no dado pra eu conseguir matar um bichinho. Vamos tentar. Uhul! Foi! É, sempre que a gente abre alguma porta, algum prédio, a gente revela o que tá dentro desse prédio, e pra isso a gente tem esse mini deck, master deck aqui de cartas, e cada vez que a gente vai revelar um cômodo, ou cada vez que o nosso turno termina, é o turno dos zumbis. Então tem essas entradas aqui, ó, que é por onde eles vão entrar, a partir do momento que a gente cerrou a nossa vez. E aí, aqui na carta, ela possui essas quatro cores que tem a ver com o nível do personagem. Se a gente for olhar aqui, ó, o meu personagem ainda tá no nível azul, então eu levo em consideração o que tá na cor azul aqui pra dar a entrada. No caso é zero, então sempre olhando do mais longe pro mais perto da gente. Então aqui, onde entraria um zumbi, não vai entrar nada. A gente vê o próximo, aqui entra um VIP. Cada zumbi, ele vai ter a sua cartinha indicando ali que tipo de zumbi deve entrar. Inscreve no canal. Não, vem aqui e mata o cachorro. Eu prefiro sair e atirar de novo. Porque ela tá da mesma vez. Ou não. Vai crescer. Tem duas chances. Duas chances. Errou! Não. Não. Eu vou atropelar esses dois zumbis aqui. Esse e esse. Aí vamos ver se esse aqui morre. Morreu. Foi esse. E aquele ali? Não, esse aqui ficou vivo. Esse aqui eu errei. Foi manobrar aqui. E aí já tô dormindo. Ficou vivo aqui. Eu gastei todas as três noções já. Oh. Muito bom. RAAF A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele é 97 ou 94? O 5 é 94, eu acho que o negócio vai se espetar Eu chego imprecisivo Hora de ganhar uma arma Nossa Arma do papai Já veio pro pai Esse carinha dá pra matar bombiração Acabou pra tu Descreve no canal Não 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 Jeff abriu a porta E descobriu nossa sobretesidente Ó o socorro, esses corvos estão me matando. Que isso? Não é, site? Ó o poderoso Jeff, vai salvar. Não se preocupe. Tem 5 corvos pra 6 dados. Vai dar 1, vai dar 1. A FEMENINHA! Pá, olha aí, hein? Que rico que é, hein? Só podia errar 1. Já era. Pá, agora a mina... Eu ganhei, ganhei ela. Um tiro. Ganhei um tiro. Pá, de cansa errado aqui, ó. No meio dos corvos aqui, ó. Pá, a deus livre, cara. Tô doido aqui. Pá! Pá! Sua alma é minha. Meu herói! Meu Deus, tomara que eu não tenha. O último objetivo foi capturado. A nossa vítima foi encontrada. Agora é só fugir. Só. Agora o desafio é passar pela multidão de zumbis e chegar até a saída. Coloquei um quarto lugar no meu carro. Uauuuu! Sim, outra vez. Vai botar a pé. De onde surgiu esses dados todos? Nosso amigo Julian não estava muito bem equipado, então ele fez a limpa na rua. Mala sorte. Julian, o nosso herói, após matar todo mundo, chamou para que os sobreviventes viessem cada um no seu carro. Sendo todos a salvo, eles se dirigiram até a saída. O objetivo foi concluído com o sucesso. Fim! Faz um minuto. Julian ainda está no carro. Ele percebe que foi mordido. E decide fazer um último sacrifício. Sabendo que o que ele precisava fazer já foi feito. Engatando a ré, ele retorna para eliminar o que sobrou. O jogo é sempre divertido, né? A gente acaba entrando dentro da história, inventando algumas coisas, umas possibilidades, né? Porque os bonequinhos não se mexem. Não tem nenhuma ação de verdade. Ele mais estimula a nossa imaginação. Mas, enfim, eu consegui montar o vídeo da maneira que deu, da maneira criativa. Eu acho que ficou bem legal. A gente ficou três horas jogando o jogo. Que é um... Não sei se é um recorde. Eu sei que foi rápido comparado a outras partidas que a gente teve. E que demorou bem, bem mais. E que às vezes a gente até chegou a desistir. Porque o jogo é muito legal. Mas ele pode muito bem ser longo, assim. Às vezes tem vontade de desistir. Porque, poxa, parece que não termina. Mas, enfim... Foi muito legal. Tanto pelo jogo, quanto pelas pessoas. E... É isso aí. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. Dúvidas, deixe nos comentários. Compartilhe o vídeo para o canal crescer cada vez mais. E te vejo no próximo episódio de Prodocena. Tchau.